Esta Igreja Pois neste dia, segundo o calendário É o aniversário do círculo de oração A oração, feita por um salvo Atinge o grande alto e move a mão de Deus A oração é a chave preciosa Que abre a gloriosa Santa Porta do Céu Lindas mensagens temos ouvido Gloriosas bênçãos alguém já tem contado Pois através do círculo de oração Jesus com sua mão e que as bênçãos tem nos dado A oração, feita por um salvo Atinge o grande alto e move a mão de Deus A oração é a chave preciosa Que abre a gloriosa Santa Porta do Céu Finalizando esse meu cântico Faço o pedido de todo o coração Quando as irmãs estiverem orando Ao Senhor consagrando Ao Senhor consagrando Me ajuda em oração A oração, feita por um salvo Atinge o grande alto e move a mão de Deus A oração é a chave preciosa Que abre a gloriosa Santa Porta do Céu A oração, feita por um salvo A oração, feita por um salvo Atinge o grande alto e move a mão de Deus A oração é a chave preciosa Que abre a gloriosa Santa Porta do Céu A oração é a chave preciosa A oração é a chave preciosa A orações é a chave precioso A oração é a chave. O que é isso?